Vamos à partida, tudo pronto? Atenção! Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa, avança Super Bowl de número 5, toma a ponta, alivrando um corpo de vantagem lá por fora, o Olympia em segundo, Lost in the World, força pelo meio, tenta terceiro em quarto, Jaguar Preto, jogo de cartas aparece em quinto, Lequinha Red, lá por fora em sexto, em sétimo vai Lecour, oitavo Florentina em nono e último vai o Serbo Lamarck, entram pela grande curva, vai ponteando o competidor Super Bowl de número 5, Lost in the World, lá por fora avança, tenta primeira, Olimpo próximo em terceiro, Jaguar Preto em quarto, ganhando o terreno, Lequinha Red tomou a quinta, jogo de cartas se atrasou para sexto, Florentina em sétimo, Lecour, oitavo Serbo Lamarck em nono, ponteia Super Bowl, uma cabeça de vantagem, o Olimpo avança lá por fora, sobre Lost in the World, na luta pela segunda colocação, vão se aproximando da curva de chegada, primeiro para o prêmio, Jockey Club de Ponta Grossa, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, a 600 da meta, lá por dentro, Super Bowl, tem pequena vantagem, avança por fora, Lost in the World, tenta a primeira colocação, com o Olimpo próximo em terceiro, os animais vão pisando da seta dos 300, avança por fora, Lost in the World, lá por dentro, Super Bowl de cabeça e pescoço, avança Serbo Lamarck, avança Olimpo, vários animais vão avançando, abriu-se um leque, cão, Leucour cá por fora, pegado na canhota, o Serbo Lamarck livrou a cabeça, Leucour, avança por fora, tomou a segunda colocação e tenta descontar, na ponta cá por fora, avança, quatro cruzam a faixa final, chegada é escamada, entre lá por dentro, Serbo Lamarck e por fora, Laucour, depois jogo de cartas e os demais, vamos aguardar o Fotochar. Final sensacional na abertura da reunião, que páreo duro aqui nos metros finais, vamos aguardar, venceu a farda rubro-negra. ou